Talvez Talvez Sonhador Vou dizer pra Deus Nosso Senhor Que Tu és o amor Da minha vida Pois não dá pra viver Nessa vida morrendo De amor E ou Talvez não seja Nessa vida ainda Mas você ainda vai Ser a minha vida E uma abelhinha Vai fazer o mel Estrela d'alba vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Sou pescador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Vem barulheio Vem barulheio Vem barulheio Vem barulheio Só nós dois Pode crer que tudo vai dar certo